Como receber todas as mensagens do Bispo Macedo no Facebook? Como você já deve saber, o Facebook não entrega todas as mensagens de uma página. Então, se você quer receber todas as mensagens do Bispo Macedo, primeiro você precisa entrar na página do Bispo Macedo e clicar em Curtir. Depois que você curtiu, você vai clicar aqui em Obter Notificações. E pronto! A partir de agora, tudo o que o Bispo Macedo postar na página dele, você vai receber aqui. Nesse globo, vão aparecer as notificações de todas as postagens do Bispo. Gostou? Então compartilhe com seus amigos.